Música Vamos tomar Em 233 Start change And right No bom querer Em 233 Set change Namaste Vamos tomar Vamos tomar Em 233 Set change Namaste Namaste É Mólimos É Mólimos Ação não é hip 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 BIT Olhem Moito, moito, é o que vai ficar muito bem. A gente vai ficar louco. E letra, você sabe o que vamos fazer?